Oi, eu sou a Thaís, chefe de cozinha do Iralta Food. Agora nós vamos fazer mais uma receita para a sua Páscoa. Uma falsa bacalhauada. Então a gente vai começar temperando o nosso peixe. Vou dispor ele aqui para a gente temperar. A gente vai usar uma merluza. Vou temperar ela com sal e pimenta. E bastante suco de limão. Esse peixe vai ficar marinado por mais ou menos uma hora. Para ele absorver um pouco desse marinado. Concentrar bastante o sabor. Enquanto isso a gente vai preparar um refogado para completar o nosso prato. Pronto. Com isso a gente vai misturar. Para concentrar em todos os pedaços. O nosso peixe já está previamente cortado. E agora a gente vai reservar. Agora nós vamos fazer o refogado. Para a nossa falsa bacalhauada. A gente vai começar com a cebola. Agora enquanto a nossa cebola começa a murchar. A gente vai acrescentar os pimentões. O verde. E o vermelho. Agora nós vamos acrescentar o tomate. A ideia não é deixar muito refogado, muito murcho. Porque ele vai ser a base do nosso peixe. Então ele ainda precisa estar um pouquinho firme. Vou colocar só um pouco de sal. E agora nós já podemos montar o nosso bacalhau. A primeira camada é o nosso refogado. Ele vai ser a base. Então vamos espalhar ele bem no fundo. Nosso refogado. Nosso refogado. As batatas. Elas foram cozidas de modo rústico. Com casca. Com açafrão. E agora a gente vai colocar o peixe. Intercalando ele um pouquinho com as batatas. Agora mais uma de batata. Ficou bem colorido. Então por último. A gente finaliza com o peixe. Vamos colocar bastante azeite. Agora nós vamos levar ao forno a 160 graus por 30 minutos. Depois de assado o nosso falso bacalhau ficou assim. Aí a gente vai finalizar ele com tomatinho cereja. Azeitona. Pode ser a que vocês preferirem. Pouco mais de azeite. Salsinha. Para quem gosta de ovo. É só acrescentar o ovo já cozido. Cortar ele mais ou menos igual a batata. E colocar também nessa finalização. Essa foi a nossa seleção de receitas de Páscoa. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.